Então a primeira lição, qual que é? Barakatun Nabiya, alayhi salatu wassalam, alayhissayida Halima. A bênção do profeta, alayhi salatu wassalam, para Halima e a família dela e a tribo dela. O que aconteceu? Depois de eles passarem fome, estarem seca, não havia plantação que sobrevivia, não havia leite nas cabras, ela mesma não se alimentava, não tinha comida, por isso também ela não podia amamentar o seu próprio filho. Então aconteceu a bênção, quando o profeta, alayhi salatu wassalam, chegou na vida dela. E por isso ela renovou de novo com a mãe dele, para ela levaram mais dois anos. Tem uma outra lição também, finalizamos com isso, khiyarullahi lil'abdi abarakwa ahdol. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe para a pessoa, é mais abençoado e melhor. Às vezes a gente quer algo e sonha com algo, e luta por aquilo, quer aquilo, e Allah subhanahu wa ta'ala acaba não determinando aquilo para nós na nossa vida. E dá menos, ou igual de outra forma. Então aquilo que Deus escolhe para mim, é mais abençoado e melhor. E o exemplo disso é o que aconteceu com Halima. O que ela disse no início da história? Eu juro, eu só levei ele porque não tinha outro. Aquilo que Deus escolheu para ela, foi melhor para ela. Deus abençoou só ela, entre todas aquelas mulheres que vieram na caravana dela, para pegar recém-nascidos, e marcar.